... ... ... Eu sou um cara animado, eu gosto de farra, eu gosto de sair, eu gosto de coisa na rua eu adoro coisa na rua, coisa na rua é bom porque você chega de graça fodas você é só chegar lá e curtir, coisa na rua, a primeira festa na rua o cara vê logo o que? Na primeira esquina, quatro meninas de mãos dadas pra não se perder de uma da outra no meio de um caminho tem a gente, uma anibiotas é ruela do caralho que fica tentando pegar na mão delas e elas tirando Quatro meninas Três são lindas Um é horroroso Nunca tem o grupo todo de lindas Não, nunca Se você vê o grupo de quatro meninas As quatro forem lindas É dois casais de sapatão Pode ter esse vídeo Pode porque tem um motivo Tem um motivo Ela passa na frente do grupo dos homens Aí os homens já olham logo E aí gatinha Quem aqui olha? A feia E olha, cheira de leite Parece uma carteira de trabalho Cheira de leite Passa na frente dos homens Os homens Ele tinha Aí a mais feia Se vai pra aí Nem era pra tu Maga feiro, caralho Conhece um cavalo Que não comeu Com uma perna de Acontece as paradas Acontece Outra coisa que você encontra muito E fecha na rua Principalmente no carnaval É homens É ruelo Homem idiota Não, porque A gente é tudo idiota Eu encontrei dois homens idiotas Brigando no alto da sé Carnaval de Olento Alto da sé Coisa mais linda Dois caras brigando Discutindo Quando eu passei Foi na hora que um Estava xingando o outro Quando eu passei Ele falou Eu disse, ai tu, viado Ai o outro, viado, caralho Vira o cu aqui pra tu ver Eu disse, eita Poxa, ele não disse Que não era viado E que porra Ele tá querendo o cúco do outro Agora isso acontece Porque ninguém dá a resposta Que é pra dar Eu convido Se o cara tivesse Toma, mãe Ele ia ficar sem ação, caralho Ele não ia saber O que responder, não Duvido comigo Quando ele disser Vira o cu aqui pra tu ver Eu disse, toma Ele ia ficar Eita, olha Um cu As coisas acontecem Outra coisa que acontece no carnaval Que é doloroso É doloroso quando isso acontece no carnaval É triste Porque você tá lá no carnaval Na peste Bebe muito, né? Aí logo vão trazer no banheiro Aí você tem que ir aonde? No beiro do carnaval Beiroquinho Porra, como eu tenho beiroquinho Eu só não odeio mais beiroquinho Do que o cara que vende chiclete em boato Porque eu tô O cara Eu odiei aquele cara Que vende chiclete na boato Porque puta que pariu Ele é o que vende Ele é só ele Que vende chiclete nas boato Do mundo inteiro É só ele É o gordinho De calça dente Com aquela havaiana Branca da tira azul Ele fica com uma porra De uma madeira Desse tamanho Um acorde Um tic tac Eu odeio aquele cara Eu cheguei uma vez Pra comprar chiclete Na frente da boato Quando eu cheguei lá Eu disse, ô meu querido Me dá um tráguete aí Ele disse, quer o que, Joe? Ele disse, um tráguete Oh, Joe, tem não Ele disse, que não tem o que? Esse azul aqui na sua frente Ele disse, ah, meu irmão Tritente Fica falando do tráguete Mas confundiu Odeio, odeio Beiroquinho Eu também odeio Porque é foda Aquele negócio que você faz Você tá na praia Você marca de um amigo seu Irmão, vamos passar dois minutos E respirar debaixo d'água Você passa Mas não passa cinco segundos Dentro daquela porra Daquele beiroquinho Que tem uma força maior Que você respira Aquele ar Se você entrar com o nariz entupido O cheiro de um toque seu nariz É uma tristeza Você bota a camisa O cheiro passa na camisa É uma desgraça Por isso que eu não condeno Quem faz fora É feio? É É errado? É Mas não condena O homem é mais tranquilo Vamos combinar que o homem Chega a qualquer muro Que tiver sem ninguém lá Ele pô, mete o Leonel O Messi pra fora Faz o negócio Vai embora Tranquilo Agora mulher não Mulher tem que andar Com mais cinco amigas Que é pra fazer uma barreira Na frente dela Porque depois que eu fui descobrir Que elas tinham uma posição Pra fazer xixi na rua Que não se melam É um negócio Que elas ficam meia Aí vai caindo No buraco certinho E quando é areia Parece um gato Termina Fica cobrindo E elas juntam Eu não sei o que que acontece E elas ficam conversando Elas ficam conversando Pra quem não entende É fome Porque eu passei no carnaval Tava mulher lá Menina Agora tu visse aquele menino Eu fui lá em cima dele E ele não quis E ela já estava na barreira É foda mesmo É assim que acontece A véia passou Sem entender nada Meu Deus Meu Deus Cadê a segurança Nesse carnaval Sumiu A mulher que entrava de parto Ninguém resolve nada A mulher que entrava de parto Ninguém resolve nada A mulher que entrava de parto